5 Rodei, Ipiranga, sua fama, baravante, faixa preta é o proprietário, tem um boi que lhe garante Céu não é homem, é sete ouro, seus pulos valem diamante São Paulo, Goiás e Minas, fez proezas importantes Parece que o tal boi tem sabão em cima do couro, faixa preta fala grosso, o bichão vale um tesouro Eu vou seiscentos pião, contando com os calôs Deixo da vida de cinco se quebrar os sete ouro Certo dia um feiticeiro fez um trabalho pesado, levou o piano no rodeio, sem conto foi apostar Sete ouro não pulou, deixou o povo admirar Faixa preta descobriu que o boi foi em vez de sar Faixa preta na revanche contratou, o acumbeiro dobrou a posta com o peão, dá duzentos mil cruzeiros E foi no primeiro fogo que apesou picadeiros Nesse dia que o feitiço virou contra o feiticeiro Faixa preta se orgulha da façanha que o boi fez Quem tentar montar no bicho nunca mais fica freguês Pra quebrar os sete ouro precisa nascer outra vez Seguindo pra quebrar os sete ouro precisa no bicho Obrigado.